Olá, meus amigos, que todos vocês sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós vimos falando, estudando aqui o livro do profeta Ageu, que fala muito a respeito dos dias atuais, os dias atuais. Nós vimos o interesse de Deus na reconstrução do templo por aquele povo, os judeus, que estavam exilados na Babilônia. Os judeus estavam lá na Pérsia, que era a Babilônia, que hoje é o Irã. Eles estavam lá exilados. Deus fez com que o rei Dario, que dominava aquele império, mandasse o povo judeu para a sua casa, para a sua terra. É óbvio que Deus instruiu, que Deus fez essa libertação para com o povo de Israel. Então, ele voltou, o povo voltou para Jerusalém. E Deus, imediatamente, instituiu dois homens, que eram, por exemplo, o governador, que era Zorobabel, e também o sumo sacerdote chamado Josué, para dirigirem a construção, a reconstrução do templo. Hoje nós estamos reconstruindo o templo aí em São Paulo. Mas, naquela época, era em Jerusalém. E por que Deus insistia na reconstrução do templo? Essa é a pergunta. Por que o templo foi construído, por exemplo, o tabernáculo no deserto, com Moisés, depois foi feito por Salomão, depois foi erguido por Zorobabel, que é o caso que nós estamos falando agora, e depois foi feito por Herodes. Por quê? Por que Deus incitou os homens a reconstruírem o templo várias vezes? Você acha que, por exemplo, se não tivesse templo, Deus iria ficar na rua? Seria mais um morador de rua? Não, não é isso. A gente sabe que não é isso. Deus não mora em casas feitas pelas mãos dos homens. Nem a réplica do templo de Salomão será a morada de Deus. Ele vai morar aí. Deus mora, obviamente, dentro dos corações, dentro das pessoas. É aí que as pessoas têm verdadeiramente a glória de Deus. A reconstrução do templo é um símbolo da reconstrução da vida de cada um. Daí a razão desses três domingos seguintes, a partir desse domingo agora, o domingo da restauração, o domingo da reabilitação, da renovação, do domingo do reavivamento. Então, nós teremos três domingos pela frente para reabastecer a fé, renovar a fé, reavivar a fé. Esse é o objetivo do templo. Quando Deus queria que Zorobabel reconstruísse o templo, foi para isso, para reconstruir a fé, para reconstruir um lugar, um espaço, onde estariam as pessoas unidas numa só fé, num só espírito, num só coração, num só lugar. Ora, minha amiga, meu amigo, aquele lugar seria a referência de Deus, é o altar de Deus. O templo, na verdade, é o altar de Deus. É o altar onde as pessoas vão se encontrar com ele, é a casa do sacrifício. Então, você acompanha comigo a leitura de Ageu, no capítulo 1 e versículo 5, quando Deus fala, ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tem dissemeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebês, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no bolso furado. Quer dizer, Deus está falando com os egoístas, Deus está falando com as pessoas egoístas, egocêntricas, dizendo para essa gente o seguinte, olha, não adianta nada, vocês vão comer e não vão se fartar, vocês vão beber e não vão saciar, vocês vão se vestir, mas não vão se aquecer. É isso que Deus está falando, esse é o recado. Não adianta vocês quererem cuidar da vida de vocês e deixar-me do lado de fora. Não tem como vocês terem vida sem mim. Não há vida sem mim. No versículo 7, ele diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, considerai o vosso passado. Subi ao monte, Trazei madeira e edificai a casa. Quer dizer, ele está falando da casa dele. Subi ao monte, Trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Olha só como Deus fala diretamente. Cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Eu estava assistindo ontem um documentário a respeito das profecias. E é interessante que o texto, o homem falava o seguinte, que hoje, nos dias de hoje, as pessoas não estão preocupadas com as profecias. As pessoas não estão dando atenção àquilo que Deus falou no passado. As profecias que estão escritas na Bíblia. As pessoas não estão dando a mínima. As pessoas estão preocupadas consigo mesmas. As pessoas estão olhando só para o seu umbigo. E as coisas estão acontecendo. Os tempos estão passando. E as profecias, pouco a pouco, estão se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. Não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo. Mas aí, as pessoas dizem, mas eu vou me preocupar com profecia. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que comprar minha casa, eu tenho que casar, eu tenho que fazer o vestido de noiva, eu tenho que me preparar, eu tenho que entrar na faculdade, eu tenho que fazer... Todo mundo se preocupando consigo mesmo. Todo mundo se preocupando com o seu umbigo. Todo mundo olhando apenas para si. E as mortes estão acontecendo aos montes por aí. E assassinatos, a violência, roubos, a miséria, a fome. Há fome no mundo. 10% das pessoas em todo mundo passam fome. 10% que significam que, no mínimo, mais de 10%, no mínimo, 800 milhões de pessoas passam fome. Morrem de fome. As doenças estão correndo frouxa por aí. A despeito de toda ciência e tecnologia, as doenças estão avançando e vencendo a sabedoria humana. Deus, na sua ciência, onisciência, onipresença, Deus já profetizou tudo o que está acontecendo hoje. E se você está preocupado com o seu umbigo, meu amigo, você está preocupado apenas com as suas coisas, com as suas coisinhas, você não sabe que há profecias que dizem respeito a você, a mim, a cada um de nós, e que já estão avançando. Quando Deus insta o povo para reconstruir o templo, na realidade, Ele está trabalhando ou tentando estimular a nossa fé. porque restauração, a restauração do templo significa a restauração da fé, significa a comunhão com Deus, significa avivamento, significa regeneração. Deus, na sua palavra, através do profeta Amós, lá em Amós, capítulo 9, versículo 11, diz assim, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, quer dizer, Deus falando de reconstrução de um tabernáculo caído. E nós estamos trabalhando nesses dias para que você seja reconstruído, minha amiga, tenha sua vida reconstruída, sua fé reconstruída, porque o que adianta você ter todo o dinheiro do mundo, ter sucesso, conquistas, e se dentro de você está podre, se dentro de você está corroído, o que adianta é como aquela mulher disse assim para nós, olha, eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho casa de praia, eu tenho carros importados, eu tenho joias, eu tenho tudo, 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 eu posso viajar, eu posso ir a qualquer lugar desse mundo, eu pego um avião, vou para qualquer lugar desse mundo, eu saio daqui, vou para Paris, fazer compras, eu vou para Nova York, eu vou para qualquer lugar, quer dizer, eu tenho tudo, 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 o mundo está aos meus pés, mas eu não tenho prazer em nada, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou triste, eu vou a um teatro, um cinema, qualquer lugar, eu vou jantar fora, eu sou triste, não me falta marido, meu marido é presente, me ama, mas eu não sei o que que é, eu não sei o que que há dentro de mim, eu tenho um buraco dentro de mim, eu não sei o que acontece, mas apesar do mundo estar aos meus pés, eu não sinto alegria, eu sou uma pessoa triste, o que que é isso? quer dizer, quem tem dinheiro, quem tem posses, está vivendo na depressão, está vivendo na angústia, está vazia, procurando novidades, para satisfazer a sua alma, quem é pobre, está preocupado em conquistar, em comprar sua casa, em estabelecer a sua vida economicamente, mas, vive de salário miserável, então nós temos aí um mundo caótico, nós temos aí violência, crianças sendo mortas pelos próprios pais, filhos matando os pais, pais matando os filhos, cruelmente, covardemente, então nós temos aí um caos, esse caos que você tem visto, que você tenha ouvido e visto na televisão, pelo noticiário, faz parte das profecias, minha amiga, meu amigo, e uma das profecias mais fortes, todas elas são fortes, mas a profecia mais forte que fala do final dos tempos, começa com Israel, começa com o Estado de Israel, que teve início em 1948, então, a partir daquele dia da instauração do Estado de Israel, então, o horário regressivo, a hora regressiva, o tempo regressivo da vinda de Jesus começou, então, quando nós estamos tratando, quando Deus está tratando da casa dele, quando ele fala, por causa da minha casa que permanece em ruínas, essa casa que permanece em ruínas, é você, é você que está me ouvindo nesse momento, essa é a casa que Deus quer construir, reconstruir, você é a casa que está em ruínas, e que Deus quer reconstruir, mas você não se deu conta disso, você está preocupado com a sua casa exterior, você está preocupado com seus bens materiais, mas a sua casa está em ruínas, essa casa em ruínas, é a sua comunhão com Deus, é a comunhão de Deus contigo, é o seu relacionamento com ele, o Espírito Santo quer fazer de você a morada dele, o templo dele, mas você está preocupado ou preocupada em casar, você está preocupado em construir a sua casa, você está preocupado com mil e uma coisas, quando a sua casa está deteriorada, está em ruínas, quer dizer, a sua vida, então você verifica aí problemas que você tem, você planta muito, mas escolhe pouco, você trabalha muito, mas ganha pouco, e quando ganha, o seu bolso é furado, o seu dinheiro você não usa, porque ele voa, ele evapora, por que isso? por que isso? ele diz assim, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa, quer dizer, enquanto Deus está preocupado com você, minha amiga, fazer de você a morada dele, você está preocupado, sabe com o que? Com a sua casa física, mas a casa física, ela fica por aí, ela acaba, ninguém está preocupado com o dia do julgamento, ninguém está preocupado com o dia da sua morte, todo mundo acha assim, ah, fulano morreu, coitado, que pena, né, que pena, e ninguém acha que o dia dele pode estar tão próximo que ele nem sabe, ninguém sabe, ninguém imagina que os dias são maus, e que há necessidade das pessoas voltarem-se de corpo, alma, espírito para o Senhor, Jesus, minha amiga, meu amigo, ele foi para o céu, assentou-se à direita, está assentado à direita do Deus Pai, mas enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele não faz ficar do nosso lado, ou encostado na gente, não, ou ele vive dentro de nós, ou ele não vive dentro de nós, ou você tem o Espírito Santo, ou você não tem o Espírito Santo, e quem não tem o Espírito de Jesus, não pertence a ele, está escrito, então, você tem que trabalhar, você tem que se preocupar com a sua vida espiritual, se a sua vida espiritual vai bem, todas as demais coisas vão bem, você vai conquistar, você vai vencer, você vai avançar, mas se a sua vida espiritual vai mal, do lado de fora vai pior, então, como é que está a sua vida, como é que tem estado a sua vida, pergunto eu a você, como é que você responde, como é que está a sua vida, você, ah bispo, poxa, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema na minha saúde, o médico disse que eu tenho que me cuidar porque essa doença que eu tenho é grave, o outro médico disse que eu tenho que tomar um remédio, eu estava ontem assistindo o jornal da Record e aí, poxa, tem gente que está necessitando de remédios que custam 21 mil reais e e quando acaba esse remédio se não tiver outro para substituí-lo a pessoa morre é assim, tem pessoas que estão vivendo por um fio vivendo por um fio dependem do governo para tomar esse remédio então há muita gente vivendo o próprio inferno no dia a dia mas mesmo assim está preocupado com a sua casa exterior e não com a sua casa interior então esses domingos que nós teremos agora esses próximos três domingos a partir desse domingo agora nós estamos convocando todo o povo nós vamos colocar toda a nossa força para que você venha restaurar a sua vida restabelecer a sua comunhão com Deus ou renovar ou regenerar ou ser uma nova criatura nós estamos tocando as trombetas convocando todos os que estão caídos que estão doentes que estão enfermos que estão abatidos que estão desesperados que estão derrotados convidando todos convocando todos para restabelecerem restaurarem o templo do altíssimo que é a própria vida você é o templo a morada do espírito santo mas enquanto essa morada estiver deteriorada como Deus vai habitar nela como Deus vai habitar em mim se eu estou vivendo em pecado se eu estou vivendo em adultério em roubo na mentira como que o espírito santo pode viver dentro de uma pessoa enquanto essa criatura está totalmente em pecado vivendo na injustiça ah minha amiga meu amigo esses próximos três domingos são para você mudar de vida nascer de novo avivar reavivar a sua fé ontem eu estava atendendo no pastor online e o rapaz estava falando assim bispo meu problema é eu estou apaixonado por uma mulher casada eu sei que ela me ama e eu a amo mas ela acabou comigo ela não quer mais o que eu faço quer dizer a pessoa está está pulando o muro está indo na casa do outro pegando a mulher do outro o que ele pode esperar eu pergunto o que você acha que vai acontecer com esse relacionamento o que você acha que pode acontecer qual o futuro que tem esse relacionamento tragédia imagine que o marido dela descobre esse relacionamento o que ele não vai fazer com ela ou com você então minha amiga meu amigo vamos colocar os pingos nos is vamos nesses três domingos que se aproximam a partir desse domingo agora voltar toda a nossa força para reconstruir o templo do Espírito Santo que somos nós nós vamos falar com Deus agora para lhe dar forças para que você venha restabelecer os seus valores morais e espirituais a fim de que você venha servir como o templo a morada do Espírito Santo vamos orar meu pai querido e amado em nome do Senhor Jesus nós entramos na tua presença neste momento e eu quero apresentar essas pessoas que estão me ouvindo e que se encontram perdidas como cegos no meio de um tiroteio estão perdidas nos seus sonhos nas suas vaidades pessoais nas suas conquistas materiais e esquecendo da sua conquista maior que é servir como templo morada vivenda do teu espírito meu pai eu peço que nesse instante a ficha dessa gente venha a cair o entendimento delas venha se abrir porque o que adianta construir mundos e fundos neste mundo enquanto no interior há depressão a angústia tristeza vazio a pessoa tem constantes dores de cabeça insônia medo anda em dúvidas a pessoa tem medo de elevador tem medo de avião tem medo disso tem medo daquilo a pessoa fica coada num canto igualzinho uma barata sujeita a ser pisada e massacrada ó poderoso de Israel e eu te peço por essa criatura que me ouve e que diz assim meu Deus me ajude tenha compaixão de mim tenha compaixão de mim porque é como o Senhor Jesus disse buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas meu Senhor nós estamos trabalhando para que essa gente venha servir como morada templo o verdadeiro templo do Altíssimo para que elas então estejam em condições de viver o dia a dia e se aproveitar o dia a dia mas em comunhão contigo em relacionamento contigo meu Jesus querido eu te peço dar discernimento a essa criatura para compreender a tua palavra para compreender a tua vontade porque a tua vontade para a vida dela é a melhor o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós e o Senhor quer nos dar o melhor o Senhor não quer nos dar o que a gente quer o Senhor quer nos dar o que é o melhor para nós o que nós precisamos então venha ao encontro dessa criatura que me ouve para livrá-la libertá-la desse dessa dessa ignorância espiritual dessa desinformação espiritual para que ela venha então absorver a ideia o pensamento a mente do Senhor Jesus a fim de que sua vida seja restaurada restabelecida meu pai que nestes três domingos seguintes a partir deste domingo venha a haver restauração restabelecimento de vida reabilitação que os casamentos venham a ser reerguidos as vidas venham a ser reconstruídas que haja saúde que haja libertação que haja prosperidade que haja tudo o que teu povo necessita meu pai logo após a sua renovação a renovação da sua fé ó eu te peço em nome do Senhor Jesus toca nessa criatura que me ouve toca nessa pessoa meu pai já imediatamente para que ela venha priorizar o que é mais importante na sua vida que é servir como templo morada do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus eu te peço e agradeço todos os que creem digam amém e graças a Deus minha amiga meu amigo essa campanha de três domingos a partir deste domingo em nome do pai no segundo domingo será em nome do filho e no terceiro domingo em nome do Espírito Santo três domingos especiais quando as pessoas que estão vivendo qualquer tipo de problema seja problema de casamento casamento por um filho vida amarrada vida sentimental amarrada vida econômica fracassada saúde abalada tudo isso tudo isso qualquer que seja o seu problema ele é resolvido através da sua do seu voltar para Deus você sabe que as pessoas vinham para Jesus elas não eram religiosas elas viviam suas vidas como você também está vivendo a sua vida mas a partir do momento que elas vinham até Jesus a partir do momento que elas se voltavam para Jesus então havia curas havia libertação havia milagres na vida delas e é isso que eu quero que você faça que você venha se voltar para Jesus nesse domingo três domingos quando você vai ter oportunidade de ter todos os problemas resolvidos mas você vai ter que se voltar para ele Jesus disse assim olha presta bastante atenção em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa que porventura pedirem ser desaconcedido por meu pai que está nos céus então a proposta é que neste domingo e nos demais nos dois domingos seguintes você venha trazer os seus problemas qualquer que seja o seu problema qualquer que seja a sua necessidade qualquer que seja a sua dor mas você venha trazê-lo para quem para Jesus você vai apresentar para ele porque se você vier você vai manifestar crença vai manifestar fé e se você manifesta fé você vai receber então é o dia da renovação é o dia do reavivamento é o dia da restauração é o dia da reabilitação quando todos vão receber é o dia do R domingo agora como os demais os três domingos seguintes a partir deste domingo agora é o dia de recebimento mas você tem que vir vir a quem vir até Jesus na igreja nós temos um altar na universal há um altar quando as pessoas vêm e tem o seu encontro com Deus elas se derramam ali derramam as suas almas como as pessoas antigamente vinham e derramavam suas vidas aos pés de Jesus tinha uma mulher que tinha que tinha um fluxo de sangue os médicos já tinham feito de tudo ela tinha gasto tudo e continuava se esvaindo em sangue ela veio e viu a multidão ela disse ah não dá pra mim falar com Jesus mas eu vou tocar se eu tocar na orla da vestidura dele eu vou ficar curada e ela foi entre a multidão e tocou na orla da vestidura de Jesus na mesma hora ela foi curada quer dizer ela veio com sede ela veio com fome ela veio com vontade ela veio determinada ela veio por causa da sua própria fé ela não era religiosa mas ela veio movida por uma fé e essa é a fé que nós queremos que você venha durante esses três domingos você vai vir pra receber uma nova vida você não tem que pagar nada é de graça porque o pastor e você vão concordar e satisfazer essa condição da promessa de Deus se dois se dois dentre vós sobre a terra concordarem então nós estaremos concordando com você tá bom minha amiga meu amigo eu aguardo você lá Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe